Diablo 2, ressurrect. Diablo é o que? É um MMO? Nem sei que merda é essa. Nunca joguei Diablo. Que tal um truque de mágica? Mano, você vê que a gente tá caindo com o mestre? Então mudou. Ai, que coisa boa. E perdemos as duas primeiras. Perdemos as duas primeiras. Vamos dar a volta por cima. Ah, mas a gente pegou, mano, ó. Rise AD não tinha muito que fazer não. Ah, aquele Rise AD, ele veio motivado, velho. Não, ele veio trollando. Olha os caras na maldade ali. Pô, a gente briga isso, não? A gente briga mesmo. Eu preciso do time aqui. Eu estou aqui por você, meu bem. O Atrox tá dando a volta ali no planeta. Nossa, olha o flash do Jin. Vou morrer todo mundo. Vai morrer. Ai. Não, vai dar muito bom isso aqui. Não, não vai. O Atrox é muito burro. Mano, o Atrox, ele deu uma volta. Ei, Titi, onde é a Nida ali, Startup? No Blue não foi. O Atrox já morreu, velho. Tá morto, ele. Não, não é só o Nidalee. Nidalee sem flash. Nidalee ali sem flash. Tá, tem 3 em mim. Tem 3 em mim. Boa, matou. Eu tô morto, acho. Acho que você sai, vai dar o CD, pô. Nossa, ouviu. Você viu que a Nidalee é ousadia e alegria, né, velho? Aham. O cara gosta. Ah, eu não consigo farmar, Titi, né? Por quê? O que aconteceu? Eu vejo os caras na lane e dá vontade de ficar gankando, gankando, gankando. Siga seu coração. Ah, tá vendo? Tipo... Vê que o cara não tem cérebro. O que você vai farmar, tá ligado? Não tem porquê. Nossa, olha o top. Esse vai ser aquela win fácil pra gente recuperar... O top. Tirar barreira aqui do cara pra você. Passei já, tá. Não tem barreira? Não. Ai, trolei. Bad gank. E Dali vai tá aqui, ó. Fica ligado. Ele tem a barreira da skill dele, só. E aí, tudo aí? Dali sem flash, quero. Você mata ela, talvez. Tem gosto? Tô aqui, tá? A Nidalee tá descendo, mas eu tô aqui perto. Eu não tô em flash. Hum, não deu slow. Não vai dar nada, não. Vou incomodar ela aqui. Eu tô indo. Não sei se dá algo aqui. Nossa, o top chegou mal, só. Inimigo da gameplay, velho. Eu acho que o game é aquele bot ali. Os caras não param de brigar, né? Não, vai no bot. A Sandra tá forte pra caralho. A Nidalee tá sem flash. A Nidalee tá descendo aí pro hatch, tá? Pra a gente dela acabar. O cara é bom, velho. O cara é bom, velho. O cara é bom mesmo. Sabia que essas skins personalizadas parecem que não dá ban? Não dá ban. Se as personalizadas não dá. O que dá ban é skin do jogo. Sempre tem skin do jogo, né? Uhum. O Chichu Tales é o do McDonald's lá, porra, do Chaco. É, então. Pensando em começar a usar, velho. Inútil isso. Tá ganhando quantos pontos aí? Ah, não sei. Faz tempo que eu não ganho. Eu ganhei MD5, nós foi duas. Perdemos as duas. Eu vou ganhar uns 30, eu acho. Nossa, eu andei, velho. Não vai dar em nada. Esse cara morre, velho. Eu acho que a Riven morre. Ah, a Riven apanha pra gente. Deu. Ah, tá todo mundo aqui. Aperta R aí, Tarik. Não, Tarik tem ult, velho. Tudo nosso, no Chichi. Ah, a gente é top. Então vamos pro duelo. Nossa, o Red Wyrs ali tá... Matou. Quis guardar ult. Acho que ia matar a Riven se ela dá um ataque. Demorou. Pô, Ness. Pra mim já tá bom já, essa desgraça aqui. Ai, ai. Trocou o patch já? Oi? Trocou o patch já? Oi? Trocou o patch já? Como assim trocou o patch? Atualizou? Não atualizou de madrugada? Ah, então. Tô perguntando isso. Não sei. Acho que trocou ou não trocou? Titi, olha essa gameplay de alto nível. Ó. Vamos lá. Lente. Beleza? Passou aqui, beleza? Aí, ó. Aí você vem aqui, ó. Cara, que cara bom. Viu? Que cara bom. Que cara bom. Ah, a famosa leitura de livro, né, amigão? Ih, vai ter Rawlings Rawlings ali. Nossa. Que Sandra boa. Time bom, velho. Olha esse elenco tirando. Eu parei que esse cara era bom. Bom não, né? O cara é o nosso herói, velho. Essa Nidalee aí também inimiga da gameplay, né, velho? Pior que eu gosto de ganhar de Nidalee, sabia? Por que você gosta? Quem joga de Nidalee geralmente é mono, tá ligado? Ó lá. O cara já tá o tilt, já. Ih, perdemos. Perdeu nada. Opa. Opa. Uma brincadeirinha? Mano, vou liberar o mapa pra vocês aí. Foi mal, rapaziada. É isso, velho. Ele voltou? Que porra foi essa? Ele foi e voltou? Foi isso? Ele foi e foi puxado no Davi da Trox, eu acho. Cara bom. Mary, Mary. Tô juntando aí, tô juntando aí. Aí eu não consegui ultar. Qual jeito que esse ativo vai morrer? Se liga. Quero ver. E, flash e item. Ah, mas eu falo pra você, velho. Trinda tem que jogar de colheita, irmão. Se eu tivesse pegado a colheita... Ah, NA. Tem muito que aprender comigo tirando. Muito, muito. Muito. Se eu tivesse de colheita ali, era kill, tá ligado? Eu parei de buildar Dractar. Inútil. Qualidade inútil nesse jogo. Pior que é mesmo. Não, eu falo demais. Mano, crítico é full hype. Pena que eu tenho que fazer Yomu de primeiro item. Aí demora pra explicar. Eu boto se faz qualquer build com Yomu de first item, tá boa, velho. Olha a build da Trox, velho. Tá um pouco forte. Nossa. Bom, vamos embora. Não esquece de matar a Raven primeiro. Acho que ela tá tiltada, vai puxar essa wave. Ó. Vai, vai puxar. Tá aqui, velho. Aqui. Eu vou gastar Smite nela mesmo. Bora. Nice, nice. Amigão. G. 3. X. E morreu. Ah, o cara vai viver 300 anos, né? Não dá FF nunca. Foda-se. Eu vou quebrar o inibidor pra buffar minhas estatísticas, sabe? Chaco que faz o objetivo. Tá aí, vai aparecer lá top o Chaco. Top.xg. Maior quebrador de inibidores. Ih, morreu. Azir flash. Tá lá, TT. Primeiro win do... Uns 30, né? Humilde. Com essa fila aí... Tem que ser, né? Uns 25 milho. Qual a musiquinha? 31. Caralho. Ó, do jeito que o brasileiro gosta. 4 in... D2. Tchau, 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 tchau.